Êxodo 18 Getro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro, Getro, que a recebeu com os seus dois filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera, entornei-me imigrante em terra estrangeira, e o outro chamava-se Eliezer, pois dissera, o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Getro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Getro mandou dizer-lhe, e eu, seu sogro Getro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus dois filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Getro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Zero disse ele, e bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Getro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Haral veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde amanhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, em que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera em pé, desde amanhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho. E que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, mas mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e, se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, em chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra.